Música Ai, ai, é, mano, foi mal, aí, cês me pegaram aqui meio que desprevilegiado Meio que numa situação de relaxamento, eu tô aqui tranquilo, entendeu? É porque hoje tá um calor, mano, que vocês não fazem ideia, sério, cês não tem a mínima ideia do calor que tá, entendeu? E aí, eu tô aqui bem tranquilinho, no estilo bem praiano, porque hoje o dia merece, hoje o dia tá bonito, mano Cê é louco, a gente tem que aproveitar uns dias bonitos desses assim, sabe? E se você tá assistindo esse vídeo só agora, mano, se liga, esse é o segundo vídeo do dia, mano, é sério Se você não é inscrito no canal ainda, eu acho literalmente uma perda de tempo, entendeu? Se inscreve aí, para de perder tempo, olha só que dia maravilhoso E mano, eu tô aqui embaixo, tô aqui em casa, curtindo aqui bem tranquilo e falando até baixo agora Porque o que eu tenho que explicar pra vocês é o seguinte Como eu disse, esse é o segundo vídeo do dia, então essa é a segunda trollagem Como vocês deixaram muito like no primeiro vídeo, então mereceu, mano Aqui tá a segunda parte da trollagem da resposta Porque se você não tá entendendo nada, mano, os cara tacou fogo na minha bike Tio, é sério, isso não é zoeira, mano, minha bike tá ali ainda, os cara não tira, mano Além disso, eu tenho que ver toda hora que eu saio de casa A cena da minha bike queimada ali, tá ligado? Mano, os cara tacou fogo na minha bike e eles deixaram aqui, ó Ela tá aqui ainda, se liga Olha só isso, mano, e ela tá cada vez pior Ô meu Deus, fique bem aí, bichinha, fique bem, viu? Enfim, enfim, como eu disse que hoje ia ter duas trollagens, aqui está a segunda, mano E é nesse ritmo, nesse pique, nesse ritmo de trollagem Que eu chego como quem não quer nada Mandando aquele famoso Opa! Mano, é que tá ultimamente, tá difícil Minha voz, ela tá meio rouca Então não deu pra eu fazer muito bem esse Então a gente vai ter que mandar de novo Aquele que tem que ter em todo o vídeo E sem você perceber, eu chego e falo Opa! Tudo bom com vocês, mano? Aqui é o iShow Seja bem-vindo ao meu canal, se você não é inscrito ainda, mano Eu garanto pra você que você pode clicar no botãozinho vermelho de inscrever-se aí E aqui estamos em mais uma manhã, hein, mano E olha só, no primeiro vídeo de hoje Eu encontrei um bicho aqui bem bizarro, mano Se pá que ele deve tá até por aqui ainda Eu vou passar sem medo É isso aí, mano Tamo junto, não sei Só sei que tá dando pra ver até o fundo do lago Hoje o dia tá realmente bonito E eu vou precisar desse lago aqui Esse lago aqui vai ser o motivo do vídeo de hoje, mano Vocês fazem ideia de que, mano Agora eu vou na sorrateira, como quem não quer nada No quarto dos moleques, pegar a roupa deles e tacar esse lago aqui, mano É, porque essa vai ser a pesada do dia, tá ligado? A gente fez uma mais tranquila no primeiro vídeo de hoje E agora eles merecem uma resposta um pouquinho mais tensa, tá ligado? Eu só tô mostrando pra eles que com pessoa que tá quieta Não se mexe, maluco Você tá louco? Tacar fogo na bike dos outros? Onde é que já se viu isso? Então aqui vai mais uma resposta E essa vai ser das pesadas, entendeu? Ó, se eles quiserem mexer comigo, pode mexer Mas aqui comigo vai funcionar assim Dois vídeos em um dia só E dois vídeos tendo que me aturar Ah, mano, você é louco É assim que tem que ser, mano Poucas ideias Agora a gente vai lá Simplesmente o quê? Pegar a roupa dos caras E tacar nesse lindo lago E por sinal, tá bonito mesmo, hein, mano Olha esse dia Olha essa parada Olha essa paisagem, tio Você é louco, mano Não vou perder tempo, não Vou pegar as roupas e tacar tudo aqui, ó Seja o que Deus quiser Só que o que eles não sabem É que em momento algum eu vou falar pra eles Que, tipo assim Eu vou jogar as roupas E depois de um dia eu vou buscar elas Tipo, eu vou procurar elas no lago Eu vou tentar recuperar todas E é por isso que eu tenho que saber O número de roupas que eu vou jogar Que é pra eu conseguir tirar todas elas do lago um dia, mano Na verdade, depois de um dia, vai Que é pra deixar as roupas lá E eles realmente acharem que eles perderam a roupa E, tipo assim Se algum deles se candidatarem a buscar as roupas de volta Tudo bem Mas se ninguém se candidatar Quem vai buscar sou eu, tá ligado? Porque, mano Eu sou um cara que vai trolar Vou Mas eu não sou um cara tão vacilão assim, né, mano Pô, não vou deixar a roupa dos caras lá E mesmo porque eu sou mó assim Com essas paradas de sujar a natureza e pá E aí eu não vou deixar roupa no lago Tipo, onde tem peixe, essas paradas Eu não gosto dessas coisas, entendeu? Então depois a gente vai buscar E vamos ver como é que essas roupas vão ficar aí no lago Depois de um dia, né? Nadando, tranquila, no lago Enfim, chega de enrolação, mano Agora é hora de partir pra ação, entendeu? Vamos lá Como quem não quer nada Ninguém, mano Tá de manhã Tá bem de manhãzinha Acabou de amanhecer Então ninguém imagina Que uma trollagem pode acontecer por essas horas E aqui estou, então Pra surpreender eles E mostrar que, mano Não tem horário Se você mexer com a show, parceira Ah, não Aí, modéstia à parte A gente vai ter que dar uma respostinha aí Básica, básica Mínima, mínima Enfim, então vamos aí Pegar a roupa deles Enfim, agora é hora que a gente tem que começar a falar baixo Entendeu? E ó, se você... Aliás, eu não gosto muito de pedir like Mas esse aqui Se você quiser clicar no gostei Com vontade, mano Pode deixar o like aí Sem vergonha nenhuma Clica no gostei Porque é Hoje o dia aqui no canal Tá monstro Hoje tá da hora Hoje eu gostei E vamos lá então Agora, ó Sorrateirinha Ninguém viu nada Ninguém sabe de nada Vamos pegar a roupa dos caras E aí a gente volta a conversar Eu nem sei onde eles estão Tá ligado? Esse que é o pior Mano, a boa notícia é que eu já descobri onde eles se encontram Já vi que os dois estão no PC Igual no último vídeo Provavelmente eles devem estar editando alguma coisa Fazendo alguma coisinha lá no PC deles Então é a hora perfeita, mano É melhor eu ir logo Aliás, olha só esse lagartão aqui, ó Incrível como sempre tem que ter, né mano Ele tá ali, ó Ó lá, ó lá, ó lá Fazendo flexão Famosa flexão, mano Esses lagartos são tudo malhados Maromba É isso aí, rapaziada Foco em motivação Que vida maluca eu tenho, tio Na moral Mas enfim, mano Vamos lá então Vamos pegar a roupa deles agora Tranquilo assim, ó Como quem não quer nada Bem de boa Passar por eles Na verdade eu não sei se eles vão me ver Eu espero que não Porque eu quero que eles vejam a reação, mano Tipo, na hora que eu estiver quase jogando essas roupas no lago Tá falado, tá falado Vamos nessa Pegar a roupa Ficar no lago Chamar eles Espero que eles estejam prontos Pra ver uma cena dessa Porque eu, pelo menos Particularmente Acho que vai ser hilário Então vamos aí Vamos pegar as roupas deles agora Ó, vamos nessa Bonito armário, hein, Kaique? Bonito mesmo, mano Olha só Que pena seria se eu pegasse alguma dessas roupinhas, né? Que pena Olha só A mais da marca dele ainda Vixe Maria É a primeira que vai pra conta Vamos lá Vamos tirar do cabide aqui, né? Tranquilo Vamos ver se essa sua marca aqui É uma marca resistente à água, né? Porque vai ficar bastante tempo na água, viu? E nós temos uma camisetinha amarela aqui também, Kaique? Putz, essa aqui eu acho que você gosta, né, mano? Hum... Que legal Já temos duas então aqui Prontas pra serem jogadas no lago Bom, beleza Legal Temos três camisetas já do Kaique Agora vamos partir pro Fla Beleza E é aqui o instinto do Flazão Então, olha só Meninão, mano Todo desorganizado Véi, como assim? O cara tem um prato no cinema, mano O cara tem um quarto de cinema E aí ele fica trazendo comida, ó Enfim, olha só Tem muita roupa jogada Então o do Fla vai ser mais fácil Só vamos pegar isso aqui Coisa de boa Acho que isso aqui tá bom, né? Quatro camisetas Assim, ó Acho que parece que tava até pronta Na verdade tem umas aqui, ó Vamos pegar essas duas Parece camiseta boa Vamos lá, ó Pegar mais o que aqui? Flazão, o que você merece? Essa aqui tá bom, ó Quatro camisetinhas do Fla Então pronta pra jogar no lago Vambora, vambora Boa, peguei Acho que já tá a quantia boa já Isso aqui pra tacar no lago Acho que tá de boa, né? Ai, ai Sem barulho Sem barulho Tá tranquilo Vamos aí, vamos aí, vamos aí Beleza, o importante é que ninguém me viu Ninguém nem faz ideia Do que o iShow tá tramando, né? Ninguém faz ideia Minha bike tá queimada ali Aqui tá a resposta Beleza, agora vamos contar Quantas peças de roupa a gente tem aqui Que é pra um dia eu buscar essas roupas E tentar tirar todas elas Sete Oito camisetas E... Oito camisetas, véi Sério, na moral Tipo assim, a gente vai acabar com o guarda-roupa deles, tá ligado? Lógico que eles devem ter muito mais roupa Mas eu tenho certeza que essas daqui eles gostam pra caramba Porque tipo, é roupa que tá, mano, mais fácil Talvez uma roupa ali que alguém já tenha até usado Então é isso aí, mano Ninguém tá me ouvindo Ninguém faz ideia E é assim que eu gosto Mano, eu gosto de reação assim, ó Na cara mesmo Beleza, então aqui temos oito peças de roupas Prontas pra nadar Agora eu acho que a trollagem tá no ápice É só chamar eles e boa, boa Chega de enrolação Vamos tacar essa parada no lago aí Que eu acho que essa vai ser boa, mano Vamos nessa, vamos nessa É, rapaziadinha Tô chegando, hein Mais uma trollagem pra vocês De graça, de graça Pelo que me parece Já deu pra ver ali que o Kaique tá na cozinha, tá ligado? Se for que ele até acabou de acordar Ele deve tá meio perdido E os caras já devem estar esperando pra uma trollagem Porque eu falei que hoje tinha mais Eles não imaginam É só que, tipo, as roupas deles No momento tá, tipo, no pira ali E agora eu vou chamar eles, então Ó, o Kaique tá indo lá pra frente Vamos chamar, vamos chamar, vamos chamar Agora é hora da trollagem, maluco Kaique Fla, também? Fla Tem como vocês virem aqui rapidão? Só pra mostrar uma parada pra vocês Eles tão vindo Já viram que eu tô gravando Então provavelmente eles já sabem, ó Ô, maluco, bota com o meu chinelo aqui Tô com seu chinelo, irmão Foi mal Putz, vocês vão queimar o pé, hein Ah, mas eu não ligo, não Não ligo, vamos Chega aí, chega aí, rapidão Você consegue vir assim? Vê se tá muito quente Onde você tá indo? Eu tô... Vou mostrar uma parada pra vocês Que eu achei aqui, mano Se liga, vem cá Os caras tão mó desconfiados É Que? Não tô entendendo Tá queimando o pé aí, galera? Corre, corre Eu tô tranquilo aqui de chinelo, hein Não queria falar não Aqui no pier, rápido Vem, vem, vem Aqui, aqui Chega aí, chega aí, chega aí Olha só, olha só, olha só Olha aqui, olha aqui Tá vendo suas camisetas, Flá? E aí, Kaique? Tá vendo sua camisetona? E aí? Tão gostando, galera? É roupa no lago que você quer É roupa no lago que você vai ter Não adianta, tá tudo na minha mão Solta Solta, maluco, aí Kaique Não, foi um monte Elas tão voltando, droga Não, não, não Tem que ir lá pro meio Tem que ir lá pro meio Fica assistindo aí, meu Pode assistir, rapaziada Que essas paradas aqui Vai aprender a nadar E aí? Eu avisei Um vídeo pulando Flá, faz o seguinte Ele jogou nossas roupas lá, né? Aham Agora a gente vai travar outra pra ele Ó, eu já avisei Vocês estão entendendo Que tipo assim Só hoje foram duas Não sei se você percebeu, Kaique Que você tá querendo declarar guerra Eu já declarei sangue Só hoje já foram duas Se você ficar vacilando Vai mais Se vacilar vai mais Flázão Vai ter volta Esse cara tá brincando demais Deixa com nós Vocês têm certeza? Vai ganhar a bikezinha de volta pra ele Vai lá Vai ter que comprar outra Ah, é? Demorou A parada só tende a piorar então Você tá achando que você ia ganhar mesmo? Que isso Vocês não iam dar? 2x1 2 contra 1? Pode vir que eu aguento Pode vir que eu aguento E aí? Eu fico noites acordado Mas eu vou apavorar vocês, mano Da mesma forma que você pode ficar acordado Eu posso ficar acordado Ah, então demorou Ele declarou guerra E eu declaro sangue Então Tá afundando, irmão Vai afundar, relaxa Fica tranquilo Vai afundar É isso que você não sabia Já vai pulando Pulando, maluco? Você tá me tirando? Quem vai recuperar isso aí é vocês E se quiser Sabe quem vai usar? Os jacaré vai pegar e usar tudo Eu tenho certeza, Flázão E o deck vai cair Então, ó Não, não, não Sem recuperar Sem recuperar Não vai recuperar a camiseta, não Não vai recuperar a camiseta Não vai recuperar nada, não Não vai recuperar nada, não E tem uma ali Se quiser se arriscar, boa sorte Tem uma aqui, ó Senão Você só vai ficar olhando, irmão Só faz isso Minha camiseta branca Que eu gosto de usar pra caramba O que você tá fazendo ali? Ah, e nem te digo É da mais, tá? É da marca Nossa Isso aí mexeu Mexendo com os sentimentos Eu disse, tio Segura aqui meu celular Que eu vou tocar ali Você tá louco? Você tá louco, irmão? Não, não, não Você tá louco? Você tá louco? E aí? Não Eu vou sair de perto desse lago aqui Que a parada não tá boa pra mim, não Dois contra um A gente aguenta Mas só que tem que ser com calma Aguenta Hã? Aguento Pode ficar tranquilo Aqui com nós Com nós é assim que funciona mesmo Pensa duas vezes antes de botar fogo na bike dos outros Olha Tudo que vai volta, então Pode esperar agora Vamos esperar então Os cara tá muito querendo tramar uma tramóiazinha, mano Enquanto isso a roupa de vocês tá lá no lago, viu? O jacaré vai adorar É, pode deixar lá que você vai buscar Quando você vê seu quarto inteiro dentro do lago, a gente conversa depois Nossa Deixa eles acharem que eu me abalo Não me abalo não, filho Vai, sai andando Vai, sai andando sem nada Olha lá, tá tossindo, tá fraco Eu tô doente, você faz isso aí comigo Tá tossindo, não vai aguentar Sai andando, vai, sai andando Não fala muito não Fala muito não, que senão eu vou fazer pior Sai fora, maluco Vai, entra, entra lá, vai A sopa tá tudo nadando Debaixo do lago, gente Ai, ai, enfim Os malucos já entrou lá E vocês tão vendo que, mano Eles realmente merecem, tio Os caras ficam, tipo, pesando Não, vai ter volta Vai jogar o quarto inteiro no lago E pelo jeito isso aqui só tá começando, né, mano Fui tentar me vingar E piorou minha situação Mas a gente vai ter que se aguentar A gente vai ter que se manter na postura Então, mano Se trollarem, vai ter volta E é isso aí Poucas ideias Eu ainda vou comprar minha bike Eu vou fazer uns vídeos muito loucos pra vocês E esses malucos vão ficar tudo panguando aí Querendo me trollar Enquanto eu vou tá conhecendo esses Estados Unidos inteiro Demorou? E é por isso que tem que se inscrever no canal Essa foi da hora Essa eu curti, mano Essa daí eu senti que deu pelo menos uma vingada, assim Sabe quando você se sente com uma satisfação De tá fazendo certo, tá ligado? Porque ela não deixou barato, não Mas, enfim Então é isso aí Pode ficar tranquilo que vai ter muita coisa incrível nesse canal ainda E é isso aí, mano Eu, o Aixão, vou ficando por aqui Aquele beijão, aquele abraço Até amanhã E falou Você é louco, tio Esse calor não tá dando, não Tá muito calor Eu vou entrar Enquanto as roupas tá tudo nadando Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí